Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai falar sobre um encontro entre a arte e a moda no Met Gala 2023, um dos maiores eventos de moda no mundo, sobre também uma descoberta a respeito da paisagem que fica em torno da Mona Lisa e sobre uma exposição inédita que vai reunir as últimas obras produzidas por Van Gogh, que vai acontecer lá na Europa, além, é claro, das exposições em destaque no Brasil e em Portugal. E aí, Paula, tudo bom? Tudo bem? Quem diria que chegamos ao número 7 já, né? Como essas coisas passam rápido, essa parte de notícias tem sido divertida a fazer e espero que vocês estejam gostando assim como a gente está gostando de fazer. Então vamos para a primeira notícia? Vamos lá, vamos falar de moda. O Met Gala 2023 aconteceu, então, no dia 1º de maio e, como sempre, virou notícia no mundo inteiro, já que ela costuma reunir grandes celebridades que desfilam lá com seus trajes glamurosos e também algumas mensagens políticas, é claro, lá nas escadarias do Met, ou Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O evento, então, sempre traz um tema e em 2023 foi Karl Lagerfeld, em homenagem a Karl Lagerfeld, um designer de moda alemão e um dos maiores ícones do mundo da moda e que morreu em 2019, aos 85 anos. O Lagerfeld assinou, então, peças e coleções icônicas para a Vogue, para a Chanel, várias outras marcas, mas ele também é frequentemente lembrado por alguns posicionamentos, assim, incômodos, para falar ao mínimo. Muitas das declarações que ele fez ao longo da carreira, tem algumas falas, assim, que endossam a xenofobia, a gordofobia, o machismo, o elitismo, entre outras. O Paulo, inclusive, você separou algumas declarações aqui para comentar com a gente, né? Sim, eu acho que é sempre importante a gente dar notícia e ir atrás das notícias, e não ficar dando notícias de orelha. Porque a gente tem que ir atrás da... Eu fui atrás de um vídeo onde o Lagerfeld dá uma entrevista para um programa francês e ele é questionado sobre uma série de coisas, mas tem um momento, inclusive, esse link do vídeo, eu vou deixar para quem tiver curiosidade e entenda um pouco de francês, mas depois faz a tradução, mas ele fala um pouco da migração síria para a Alemanha e o comentário dele não foi nada agradável. Ele falou o seguinte, que... É até difícil falar isso, mas, assim, que no período da Segunda Guerra Mundial, o nazismo matou milhões de judeus para, agora, inimigos piores voltarem para a Alemanha. Isso é de arrepiar, é assim, é de arrepiar esse comentário. Além disso, ele falava que a Adele era gorda, era bonita, mas gorda, a irmã da princesa tinha um rosto horroroso, um corpo ok, ele não poupava nenhum desses comentários desagradáveis. E aí o que aconteceu? Isso gerou uma série de desconfortos no mundo artístico, e as pessoas que foram para o gala do Metropolitan, que é um evento de arrecadação de dinheiro, onde as pessoas se vestem de forma bem extravagante. Então, algumas pessoas se vestiram em homenagem e outras pessoas se vestiram em protesto ao Lagerfeld estar lá. O Lagerfeld, em si, ele falava que a moda e a arte não deveriam andar juntas, que são coisas diferentes. Mas eu acho que tem tudo a ver, honestamente. Eu acho que o Met Gala é um evento interessante, as pessoas vão lá para aparecer, e a função principal do Met Gala é a arrecadação de dinheiro para que o museu continue sendo fantástico como ele era. Muito bem. Vamos falar algumas curiosidades da galera que passou por lá, porque a grande graça também desse evento é que as pessoas se inspiram no tema do ano e aí aparecem com aqueles looks que geralmente são desenhados por estilistas e marcas famosas e tudo mais. Então, a galera gosta de ficar fazendo os comparativos das inspirações. Então, falando em protesto, uma das artistas que teve um protesto assim bem claro foi a Viola Davis, que é atriz e também é uma ativista anti-racismo e ela foi todinha de cor de rosa porque o Lagerfeld odiava a cor de rosa. Então, foi ela lá dos pés à cabeça de cor pink e as outras, como o Paulo, você acabou de dizer, usaram o tema do Lagerfeld para fazer homenagem a ele. Então, teve muito uso de pérolas, looks preto e branco, roupas com correntes, peças de alfaiataria e tudo aquilo que compunha a linha criativa do designer. E também não podemos deixar de mencionar aqui que os portais de notícias e as redes sociais falaram muito da performance do cantor e ator Jared Leto que apareceu vestido de gato. Que, na verdade, não era um gato, e sim uma gata. Era uma referência à gata chamada show pet do Lagerfeld para quem, inclusive, dizem que ele reservou boa parte da sua herança para a tal da gatinha. Polêmico esse Lagerfeld, hein, Paulo? Eu acho que... Sabe a diferença entre um louco e um excêntrico? Excêntrico tem dinheiro. Pois é. Então, o Lagerfeld sempre foi excêntrico. Então, para deixar a herança para a gata, para falar as besteiras dele, enfim. Ele era um cara talentoso, mas não é o primeiro que teve um comportamento ruim perante a mídia de falar besteira, essencialmente, e as pessoas, às vezes, deixam passar batido. A gente não pode deixar passar batido. Acho que é importante falar isso. Enfim, vamos em frente. Pois é. Como você bem colocou, tem declarações dele que são até difíceis de ler, ouvir, e quem dirá, repetir. Então, fica aqui as nossas considerações. É lógico que o evento foi bonito, né? O trabalho dos estilistas ali foi massa. A presença das artistas brasileiras, né? Da Gisele Bündchen, da Anitta, etc. Isso movimenta a mídia, mas é realmente lamentável fazer uma homenagem a uma pessoa que diz coisas que ele disse. Vamos falar de notícias boas. Vamos. Bom, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, é considerada, então, uma das pinturas, quem dirá, a pintura mais famosa do mundo. E, volta e meia, aparecem, então, estudiosos aí que fazem, então, as suas análises da obra para descobrir detalhes sobre ela, como, por exemplo, a identidade da Mona Lisa, e tentam buscar a identidade dela dentro de pistas das cores das roupas que ela usava, etc. Mas, também, há aqueles que sempre estão estudando a paisagem que está atrás da Mona Lisa, e foi um detalhe dessa paisagem que virou notícia esses dias. Um historiador italiano diz que ele, finalmente, desvendou a localização exata dessa ponte que aparece no retrato da Mona Lisa. Segundo o estudioso Silvano Vicente, a ponte fica, lógico, na Itália, e fica na cidade de Laterina, e se chama Ponte Romito, que atravessa o rio Arno. Até então, haviam outras duas teorias sobre a localização dessa ponte, e uma delas era, inclusive, defendida por esse mesmo estudioso, mas que, atualmente, diz que não tem dúvidas de que se trata dessa ponte romana etrusca, chamada Romito, e o que pesou nessa conclusão dele foram anos de análise, principalmente a respeito dos arcos dessa ponte. Segundo esse estudo, as datas entre a construção da ponte no início do século XVI e a época também em que o Da Vinci teria pintado a Mona Lisa também coincidem. A construção da ponte ainda está em pé, inclusive, o governo está construindo uma ciclovia nesse trecho do rio, onde dá para visualizar a ponte para atrair turistas e visitantes. Muito legal essa história. E aí, de novo, eu fui atrás e fui pesquisar um pouquinho sobre essa ponte e onde ela estava localizada. E, para a minha surpresa, ela fica a 20 quilômetros de San Giovanni, Valdarno, que é a cidade do meu avô. E eu fui muito para essa cidade, que, basicamente, se eu for reduzir, a cidade é uma estação de trem. A cidade é uma estação de trem. Mas é muito legal saber que, enfim, o Da Vinci estava pintando numa região onde os meus ancestrais vieram. É uma cidade histórica? San Giovanni, Valdarno, definitivamente não é. É uma cidade, sei lá, acho que pelo tamanho da cidade, não tem... Desculpem as pessoas que nasceram em San Giovanni, mas não é uma cidade das mais bonitas da Toscana. Tem milhares de cidades bonitas pela Itália. San Giovanni não é uma delas. Infelizmente, mas, felizmente, foi lá que o meu avô resolveu vir para o Brasil depois da guerra. E é muito legal saber a origem das coisas, que era uma região dos etruscos. Aliás, Toscana é um nome que vem dos etruscos. Não sei se são etroscanos. E aí terminou se chamando Toscana, que era a terra dos etruscos, que, eventualmente, foram dominados pelos romanos e se unificou tudo depois e virou uma Itália só. Mas o Da Vinci passou muito tempo nessa região da Toscana. E, da próxima vez que eu for lá na estação de trem perto de San Giovanni, eu vou andar mais uns 20 quilômetros e vou conhecer essa ponte. Vai lá passear de bicicleta. Vai passear de bicicleta e ver o ângulo para saber exatamente onde o Da Vinci estava na hora que pintou a Mona Lisa. Muito legal. Eu gosto dessas notícias que são um pouco de trívia. Saber um pouquinho da história, de onde veio e de onde nós viemos e para onde nós vamos. É muito legal. Vamos para a terceira notícia? Bora. Os últimos quadros... Isso é comigo. Os últimos quadros que o Van Gogh pintou vão ser expostos em Amsterdam e Paris. unir todas essas obras, porque, para você ter uma ideia, muitos desses quadros fazem parte de coleções particulares ou de coleções em outros museus. Então, o que foi feito? Dos 74 pinturas da última fase do Van Gogh, eles conseguiram reunir 48 delas. E dos 57 desenhos, eles conseguiram reunir 25. E todos esses quadros foram pintados na época em que o Van Gogh morava nessa aldeia de Auvers-Suisse, que fica a 20 quilômetros de Paris. Era muito próximo. Ou 20 ou 30 quilômetros de Paris. E foi lá que ele terminou morrendo, enfim, por causas que a gente acha que foram suicídios, mas, enfim. Esse é um outro assunto. Mas o importante é que, desta exposição, conseguiu-se reunir a boa parte do trabalho no final da carreira do Van Gogh. Isso é uma coisa única e que, enfim, quem estiver na região, no caso, Amsterdam e Paris, vale a pena ver essa exposição. Entre as principais obras, tem alguns retratos famosos, algumas pinturas famosas. O retrato de Dr. Paul Gachet, Igreja de Ouvé e Campo de Trigo com Corvos, que são pinturas bem famosas. E também tem um autorretrato que é considerado um dos mais bonitos dele, que eu acho que, inclusive, tem cores impecáveis. Sim. O Van Gogh é um dos meus favoritos. Muito bem. Vamos para as exposições? Vamos. Então, agora, vamos falar com a Maria, que está lá em Lisboa, desta vez. e ela tem duas notícias sobre eventos que estão acontecendo em Portugal. Oi, Maria, tudo bem? Hoje eu sei que você está em Lisboa e você tem algumas notícias para mim sobre o mercado de arte em Portugal. Fala para mim o que está acontecendo aí. Tenho duas notícias. A primeira é uma exposição que já está acontecendo na Fundação Kalush Govbenkian, para quem é de Lisboa conhece. Uma fundação muito legal aqui. Muito antiga, já tem 40 anos. E a exposição é exatamente sobre isso. São 40 anos de história da Fundação. Está acontecendo uma exposição que se chama História de uma Coleção no Centro de Arte Moderna. Vão ser 207 obras, 187 artistas, entre eles, Paula Rego, Manuel Cargaleiro, Maria Helena Vieira da Silva. Não só os portugueses, também tem Matisse, tem Irozuki Watamooki, Henry Moore e muitos outros. É uma exposição muito legal, vai até dia 18 de setembro, que vale a pena a visita. Conta a história da arte moderna em Portugal e também da Fundação Gubeikian. E a segunda exposição também acontece em Lisboa, na Galeria 3+, e é da Suíça, da artista Adriana Proganó, que está com a sua exposição I Kissed the Snake. E é uma exposição que conta a história da relação dela com a natureza, da simbiose dos seres humanos com a natureza, que nas palavras dela, seres humanos respiram o ar das árvores, enquanto as árvores também respiram o ar dos humanos. É uma série de pinturas que ela está expondo, muito legal, que vai abrir essa sexta-feira, dia 12, e vai até final de junho também, na Galeria 3+, Lisboa. São essas as duas exposições. Legal. E no futuro, o que você está prevendo aí que vai acontecer? Você vai falar para a gente. Nas próximas duas semanas, começam as preparações para o arco Lisboa, que vai ser muito legal, está todo mundo aqui muito ansioso. E eu acho que as próximas notícias vão ser sobre isso. Você vai participar da feira? Vou participar e vou trazer as notícias para vocês aqui. Ótimo. Legal. Muito obrigada. Até a próxima, então. Obrigada a vocês. Agora a gente vai falar sobre as notícias no Brasil. Para Raio, para Energias Confusas, a exposição coletiva é elaborada entre duas grandes galerias brasileiras, a Fortes da Aloia e Gabriel, e a Gomi Jenko, que vai acontecer no Galpão, em São Paulo. Ao todo, serão 16 artistas participando da coletiva. Entre eles, tem Adriana Varejão, tem Anderson Borba, tem Lídia Okumura e Tiago Mestre. A amostra fica em cartaz até o dia 10 de junho. E o Museu Afro Brasil, Emanuel Araújo, em São Paulo, apresenta a individual alicerce de Andrei Guayanaz e Guinato, que é representado pela Galeria Janaína Torres. O destaque dessa amostra é a instalação inédita desse artista, que é o que dá nome também à amostra, que se trata de uma casa pré-moldada de concreto e colocada em cima de grandes vasos cerâmicos indígenas. A Alicece propõe, então, uma revisão sobre o processo de desenvolvimento dos movimentos modernistas e contemporâneos da história da arte brasileira, no qual o artista identifica uma constante apropriação de elementos das culturas indígenas. Temos um videozinho, provavelmente, passando aí sobre essa instalação, que eu simplesmente adorei. Muito legal essas duas notícias. Acho que é a notícia da Fortes da Lóia e Gabriel ter se unido com a Gomide e Co. São duas galerias muito importantes aqui em São Paulo. deles terem se unido para fazer uma exposição grande no galpão. E também a outra, que é a história do Museu Afro, que agora chama Museu Afro Emanuel de Araújo. O Emanuel de Araújo, para quem não sabe, era um gênio das artes. Ele foi diretor da Pinacoteca e ele que criou esse Museu Afro. Ele que, por conta própria, desenvolveu todo o conceito e criou esse museu, que é muito legal, que fica no Parque do Pirapuera. São duas exposições imperdíveis para quem estiver interessado. Acho que é isso, né? Muito bem. Então agradecemos todo mundo que chegou até o final aqui com a gente. Se você gostou dessas notícias e está gostando do nosso programa, dá uma curtida no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e recomendar o nosso programa para os seus amigos, suas amigas, os artistas que também querem receber essas informações culturais, essas curiosidades, histórias da arte que a gente adora transmitir aqui para vocês. Não se esqueçam de mandar suas dúvidas, as suas sugestões, as suas opiniões a respeito das notícias e as informações que a gente traz. Se você está nos ouvindo pelo podcast, também não deixe de recomendar o nosso canal para quem você acha que também vai curtir esses episódios. e até a próxima. Ah, sim, calma. Lembrando que todas essas notícias estão disponíveis lá no Arte Ref. Siga o nosso site, se inscreva na Newsletter que se você se passar de acompanhar alguma notícia, toda semana chega notícia fresca para você no seu e-mail. Certo, Paulo? Incrível, Thaís, como você lembra de falar todos esses detalhes que são muito importantes. Agora, vocês perceberam que a gente mudou um pouco, cada um dos nossos programas tem mudado um pouquinho. se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, podem dar que a gente segue e está sempre tentando melhorar um pouquinho tanto a parte de áudio, de vídeo e de conteúdo para que vocês gostem mais do assunto que a gente fala. Porque a gente gosta de falar sobre arte. Vocês já perceberam. Muito obrigada, então, e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.